Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Food News, dessa vez aqui mais um vídeo de Analisando os Lances E hoje vamos analisando os lances de Vila Nova 1 a 0 Juventude Partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Série B2023, então bora lá, lembrando que o link dos melhores momentos tá aí na descrição Vamos lá, já começa com o escanteio para o Vila Nova, bateu! Defendeu o goleiro Direita, bateu! Pra fora! Vamos lá, quase nos acréscimos do primeiro tempo, vem ataque do Vila Nova, botou ali no canto, ficou com o goleiro E manda pra fora E agora vamos ver a classificação do Brasileirão Série B, né? Depois daquele jogo, não sei se foi depois daquele jogo, né? Mas eu acho que não, porque já tem coisa marcada a quarta rodada aqui Mas, foi o goleiro do Altermir, Cordeiro e Pessoa, né? Tô aos 25 do primeiro tempo, 1 a 0 para o Vila Nova Nesse momento, o Vila Nova vem na sétima posição E o Juventude vem em 19º, acabou de ser rebaixado da Série A para a Série B E tá quase indo para a Série C, né? O Ceará também tava nessa, que agora conseguiu subir E basicamente é isso aí, a classificação Também tem as outras partidas, né? Essa foi na rodada 3, na rodada 4 vamos analisar os lances aí De... De quem que a gente ia analisar mesmo? Agora esqueci Sai amanhã, que é dia 4, meu É Ituane Não A gente vai analisar os lances de Mirassol e Novo Horizontino Amanhã Amanhã, dia 4 de maio, sai o vídeo Pelo menos eu vou tentar gravar o vídeo amanhã Não sei se sai amanhã Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o gostei E se inscrever no canal E tchau Falou!